Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou a Melania, com muito prazer que eu estou aqui convosco. Estou falando diretamente da cidade de Kilimane, provisória da Média. O meu canal procura levar até si novos lugares, novos funções. E hoje eu estou falando de Kilimane. Kilimane é uma cidade muito bonita, uma cidade bem diferente. E hoje eu queria trazer até si um vídeo diferente, né? Esse é o meu canal, mas o meu pedido é aquele, que não pode variar. Não se esqueça de subscrever no meu canal. Vá até youtube.com, vá até Kilimane, está aí no link abaixo. Subscreva, faça parte da sua família, faça parte daqui dos nossos vídeos. Curta os vídeos, coloque lá os comentários. E também dê o seu parecer, né? De alguns temas, eu aceito sugestões e vou deixar no meu e-mail. Para que possa mandar sugestões de alguns temas, sugestões de algumas, alguns assuntos que vem que é necessário. Se trata, mas nós tratamos de um pouco de tudo. E eu quis trazer a cidade de Kilimane, porque eu queria trazer mais um pouco mais do meu país. De Moçambique. Então eu vou procurar fazer essa, a fazer esta ronda, essa tour, né? Por Moçambique. Então eu vou trazer até cinco vídeos novos de vários cantos do país, com pessoas novas. E claro, né? Trazer até algo de interessante, diferente, que vale a pena ver ao se inscrever no meu canal. Não se esqueça, vou ser muito especial e eu vou amar que faça parte desta família. Fique bem e até a próxima oportunidade.